Tá piscando, tá gravando, salve salve, bom dia, bom dia, firmeza total hoje sábado, salve gatinha, salve rapaziada, tudo de ótimo para todos, vamos que vamos, sábado, tempo esquisito, vamos ver se o pessoal vai vir, tomara que sim. Então é isso pessoal, boas notícias de Diana, Diana saiu da UTI ontem, foi para o quarto, está lá toda animadona, já está planejando o aniversário dela, que é dia 27 de novembro, é uma runaway filho, vou depois ligar para ele. E é isso aí pessoal, continuo agradecendo as orações e pedindo mais orações, mais positividade, pensamentos para que saia dessa, continue a viver ao nosso lado, de uma maneira confortável também, não adianta você ter a pessoa do seu lado, é bem complicado. E agora as visitas ficaram mais restritas, né, antes a gente estava com uma visita estendida, lá eles chamam, né, então podia chegar às 10, que nunca entrava, nunca entrava às 10. Obrigado, cabra da trava. E, bom, enfim, e é isso aí, as medições estão normais, temperatura, pressão, para a raiva, porra, pressão, etc, etc, tudo legal, está com um pouco de dor, Olha o que caiu de árvore por aqui, olha só, como é que está a situação, olha, essa aqui, é, essa aqui os caras podaram antes da chuva, será que ela ia cair para dentro da casa, né, olha lá que situação, é, é, Ainda é, ainda é, ainda é, tudo a cidade dos ventos, mano, muito perigoso, muito... Obrigado, pessoal, obrigado, pessoal, mas... É isso aí, só tenho a agradecer, gratidão, 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 e ela está lá no quarto com uma senhora, senhora de 96 anos, é mole, fazendo cirurgia na vesícula, Seira que a necessidade, com essa cidade, né, tem que não fazer a minha, não consigo, o convênio não libera, puta que eu pariu, que droga, mano, e aí, cadê meu telefone, mano, tá aqui, ó, mano, eu sei que tinha esquecido esse telefone, mas não, não esquecemos, Vamos, vai isso, pessoal, vamos embora, batalhar aí, para que tudo dê certo, para de não berra já, porra, mano, Ah, não... Pô, uma ralo de sábado não abre, é estranho, né, nas sábadas os caras tem que vir se exercitar também, porra, Ah, não, raja, porra, para de lamber, meu, eu amo você, mas, né, tem que ir para aí, ó, então, mais uma vez, pessoal, lembrando aqui, cuide do seu, seu ente querido, faça exame periódicos, é, não se deixe levar, não, não sinto nada, tô legal, chorou também, tava desse jeito, é, Quando é que foi fazer uma autopsia nele, o cara tava pancreatite, tava ruim pra cacete, cê entendeu? Quer dizer, se ele não falecesse naquele momento lá, não ia durar mais muito tempo, é, é foda, mano, é, é foda, mano, e aí, esse tempo estranho, Eu vi o cara gritando atrás de mim, era o cientista, eu não sei quem ele tava gritando, Será que eu tava muito devagar pra ele? Estranho, né, pessoal? E eu ainda tô falando já do telefone com ela, atrás do telefone lá no quarto, Ficou exatamente 14 dias na UTI Puta que o pariu, hein, meu Que sofrimento dessa menina E o pior é que deitada, né, meu Não saia do lugar, meu Agora ontem lá no quarto a mulher falou Não, aqui vai ser bem diferente Você vai começar a andar As pernas dela incharam Incharam muito Acho que ela tá retendo o líquido, né Aí começou a tomar lá Um diurético, né, meu Pra tentar soltar o líquido É, foda Por isso Continuo falando, pessoal Cuide dos seus entes queridos Dê carinho Faça exames periódicos Não aceite, ah não, eu tô legal Tá legal porra nenhuma, vamos lá fazer então Você tá legal, ah não, vai gastar dinheiro Não vou perder meu tempo lá, convênio Não, você vai ganhar tempo Vai ganhar seu tempo Você pode ganhar uma sobrevida aí Que você nem sabe, né Que às vezes tem algumas doenças aí É, que você consegue controlar com medicamentos Diabetes é uma, por exemplo O cara não sente porra nenhuma Se ele tem diabetes ou tipo 1, tipo 2, né A tipo 2 acho que ele já começa a sentir, né Tem algum sintoma, secura na boca Mas às vezes o cara nem Ah não, tá normal Comer um negócio salgado ali Você entendeu? É, foda, mano É, tem desculpinha pra tudo Pra tudo Pra tudo As placas aqui voam Voam com uma facilidade, mano Ah, Mercedes antiga, que bonita É uma C280 É, deve ser C280 estrela no carro Vou abrir o vidro um pouquinho pra você aí, gente Calma aí E vamos lá pra essa batalha Hoje em uma hora temos visita Eu e Rodrigo Só pode entrar duas pessoas E não tem revezamento São duas horas de visita Mas não pode, tipo assim Ficar lá uma hora eu Entrar Saulo Ficar uma hora Rodrigo E entrar Giovana Você entendeu? Pô, na UTI que era um lugar muito pior Assim em termos de De estado clínico, né Dos pacientes Visita estendida Visita isso Visita aquilo Você entendeu? É, meu É foda Mas vamos que vamos Pra voltar a caminhar, viu, brother Ó, bambu caído E ela quer que coloque um coqueiro Lá no lugar do Do Pinheiro Não mexe no Pinheiro, Diana Muito bonitão Ah, mas aí Tá na casa do vizinho, porra Falei, calma aí Não é assim na casa do vizinho E a feira orgânica Vai Feira orgânica, mano Ó Tomara que o cara da Rayabusa chegue, né É Oito horas Vamos lá Vamos lá, pessoal Não há chuva que impeça Desses caras chegarem aqui Tenho certeza Eu tenho certeza É isso aí É, pessoal Então é isso Só tenho a agradecer a todos vocês aí Muito obrigado pela atenção Pelo carinho Por desejarem boas pra Yana Isso aí faz muita diferença Podem ter certeza 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 absoluta Vou ver se eu faço um videozinho com ela Mandando um salve pra vocês, né Porque Ela também vive essas emoções, entendeu Ela também vive essas emoções Então é isso, pessoal Vamos que vamos Ótimo fim de semana a todos Que tudo dê certo Saúde, paz É Que os planos se concretizem Reunião de família no fim de semana, né Domingão É isso, pessoal Um beijo a todos Obrigado por assistir os meus vídeos Estarei sempre aqui Beleza? É, nós estamos juntas Só até o próximo vídeo